Passa Tempo. Palpites dos Oscars 2023 do Canal Hollywood. Esta é a tua passadeira para L.A. Até agora, os portugueses acham que os vencedores vão ser Brandon Fraser para melhor ator Michelle Yeoh para melhor atriz Steven Spielberg para melhor realização Tudo em todo lado ao mesmo tempo para melhor filme Qual é o teu palpite? Vai ao nosso site e participa!